Chipe-chipe, chapa-chapa, lubi-lui, lava-lava, mágico, miu-lui-lui, buu-buu-buu Chipe-chipe, chapa-chapa, lubi-lui, buu-buu Chipe-chipe, chapa-chapa, lubi-lui, lava-lava, mágico, miu-lui-lui, buu-buu-buu 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 Luba, 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 Luba 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 Luba, Luba Luba, Luba, Luba Luba, Luba, Luba Luba, Luba, Luba Luba, 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 Luba Luba, 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 Luba Luba, 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 Luba Luba, Luba, Luba Luba, 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 Luba Luba, 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 Luba Luba, Luba Luba, 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 Luba Luba, 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 Luba 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 Luba, lava, lava, mágico Luba, lava, lava, mágico Luba, lava, mágico Luba, lava, 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 mágico Luba, 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 lava, mágico Chapa, 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 rubi, laba, lava, mágico, mi lube, lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, 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 rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, 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 rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, 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 rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu. Chapa, chapa, rubi, laba, lava, mágico, mi lube, bu, 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 bu Luba-luba-luba! Este chipe chapa chapa lubi lubi lava lava mágico mi lubi lubi bu 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 Este chipe chapa chapa lubi lubi lava lava mágico mi lubi lubi bu 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 Que se chite, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bum, bum, bum Que se chite, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bum, bum, bum Que se chite, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bum, bum, bum Que se chite, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, bum, 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 bum Que se chite, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, bum, 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 bum Que se chite, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, bum, bum, bum Que se chite, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, bum, bum, bum Que se chite, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, bum, bum, bum Que se chite, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, bum, bum, bum Que se chite, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, bum, bum, bum Que te chite, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, miuvi, luvi, buu, buu, buu Que te chite, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, miuvi, luvi, buu, buu, buu Que te chite, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, miuvi, luvi, buu, buu, buu Que te chite, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, miuvi, luvi, buu, buu, buu Que te chite, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, miuvi, luvi, buu, buu, buu Que te chite, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, miuvi, luvi, buu, buu, buu Que te chite, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, miuvi, luvi, buu, buu, buu Que te chite, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, miuvi, luvi, buu, buu, buu Que te chite, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, miuvi, luvi, buu, buu, buu Que te chite, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, miuvi, luvi, buu, buu, buu Que te chite, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, miuvi, luvi, buu, buu, buu Que te chite, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, miuvi, luvi, buu, buu, buu Que te chite, chapa, chapa, rubi, luvi, lava, lava, mágico, miuvi, luvi, buu, buu Que te chite, chapa, chapa, rubi, luvi, lava, lava, mágico, miuvi, luvi, buu, buu Que te chite, chapa, chapa, rubi, luvi, lava, lava, mágico, miuvi, luvi, buu, buu Luba, lava, lava, mágico Luba, 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 lava, mágico